Amados, queridos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Ney Santos, e estou aqui para aclamar junto com você, na madrugada deste sábado, dia 23 de dezembro de 2023. Os nossos relógios marcam pontualmente três horas da madrugada. É hora de ir para a presença do Altíssimo apresentar diante dele as nossas súplicas, as nossas orações. E eu quero agora, junto com você, colocar diante de Deus tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, tudo aquilo que tem angustiado, tudo aquilo que tem nos tirado o sono, a paz, a alegria. E eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, para colocar diante de Deus as suas causas. Você que tem sofrido, você que tem chorado, você que tem experimentado tempos difíceis na sua vida, é hora de apresentar diante de Deus o seu coração, rasgar o seu coração. E eu quero já começar com a nossa oração, pedindo para você colocar aqui o seu nome. Escreva nos comentários o seu nome. Se você quiser, coloque também as causas pelas quais você quer a oração. E vamos para a presença de Deus, vamos para o lugar da bênção, o lugar da transformação, o lugar onde Deus pode curar, onde Deus pode restaurar, onde Deus pode transformar. Ore comigo e ore com fé, porque a oração pode muito em seus efeitos, segundo aquilo que escreveu Tiago, na palavra de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, nesta madrugada nos achegamos ao Teu altar, agradecendo a Ti, Senhor, porque mesmo na Tua soberania, na Tua majestade, na Tua glória, o Senhor ainda se coloca à disposição dos Teus filhos e filhas para que nós possamos derramar o nosso coração diante de Ti. E nessa hora, Pai, eu quero apresentar em intercessão a vida de cada pessoa que ora comigo nesta hora. a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai querido, que tem colocado aqui as suas causas, as suas súplicas. Eu venho a Ti, Senhor, pedir em nome desta mulher que sofre num casamento completamente destruído por conta da inveja, por conta da maldade. Quantas e quantas pessoas fizeram de tudo para destruir esse relacionamento. Pessoas de perto, pessoas que eram consideradas íntimas, pessoas de dentro de casa. Ah, Senhor, só o Senhor é que tem poder para mudar um coração. Só o Senhor que pode mudar uma pessoa. Por isso eu peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa hora santa e bendita de oração, eu peço que o Senhor estenda a mão e alcance o coração daquele homem, aquele homem que já se esqueceu dos votos que fez naquele altar. Aquele homem que está perdido, iludido, enganado. Senhor, estenda a Tua mão, mostre a ele o lugar para onde está indo, caminho de perdição, caminho de morte, de destruição. Toca em seu coração, ó Deus. Me muda, muda esta situação. Senhor, eu oro por todos os casamentos que estão enfrentando lutas, crises, muitas dificuldades. Eu oro por um casal que está se separando por conta de crise financeira, ó Pai. uma crise que começou com um descuido e aos poucos como que uma bola de neve aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo ao ponto de se tornar insuportável. E agora, meu Deus, eu coloco diante do Teu altar a vida deste casal. eu sei que o Senhor pode transformar, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode enviar a provisão, por isso eu peço, Senhor, tenha misericórdia, entra em ação, que a Tua intervenção divina ofereça a esse casal mais uma chance, uma chance de recomeçar. E dessa vez, na Tua presença, no Teu altar, que não seja somente um acordo entre pessoas, mas que seja uma aliança contigo, Senhor, para que assim nada possa separá-los. Senhor, eu quero agora colocar diante de Ti as muitas pessoas que estão sofrendo com doenças, enfermidades, e algumas dessas enfermidades, a medicina não tem recursos para tratar, para curar. Há situações, ó Deus, em que só o milagre é que pode resolver. Então, eu te peço, Pai, visite agora cada pessoa, cada pessoa que sofre, as dores, o desconforto, o medo. visita, visita, meu Deus, visita essas pessoas agora, envia os Teus anjos, ministradores de cura, que essas pessoas possam receber a cura, restaura, Senhor, a Sua saúde. eu te peço, eu te peço, meu Deus, passei agora pelos leitos nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs. Eu vejo agora uma pessoa no corredor de hospital, com lágrimas nos olhos, apreensiva, sem saber o que fazer. visita, Senhor, visita essa pessoa agora, da mesma forma que eu sinto o Teu Espírito Santo aqui, que essa pessoa consiga senti-lo, que ela consiga sentir o Espírito Santo abraçando-a, envolvendo-a, trazendo conforto, consolo, trazendo-a presença maravilhosa do Deus que ama cada um de nós. Senhor, ampara este coração aflito, enxuga as lágrimas desta pessoa, Pai querido. eu peço também, Senhor, restaura, restaura a saúde desta pessoa que está desenganada pela medicina. Meu Deus, faz um milagre, alcança, alcança cada pessoa. meu Pai, eu peço também por essa outra pessoa que tem uma cirurgia marcada. Ela vai passar por um procedimento que é arriscado, nós sabemos, toda cirurgia oferece riscos e ela está com muito medo. Parece que ela está se encolhendo e vendo a possibilidade de partir e ela sente muito medo que nessa hora o Senhor possa derramar sobre ela o teu amor, o teu amor perfeito que lança fora todo o medo e que assim ela consiga sentir confiança na tua promessa na tua palavra meu Deus eu apresento diante de ti agora uma família que está passando uma crise muito grande uma dificuldade e nessa família há uma pessoa meu pai que tem muita fé mas diante de tantas lutas diante desse cenário essa pessoa está com a sua fé enfraquecida debilitada e ela disse eu não sei mais nem se eu devo orar porque eu já orei tantas vezes e nada nada aconteceu tudo continua do mesmo jeito eu peço agora meu pai estenda tua mão ordena a bênção ordena a mudança desse cativeiro ah senhor a tua palavra nos diz que o senhor é o dono do ouro da prata a tua palavra nos mostra que o senhor é um deus que muda a vida de pessoas que escreve uma nova história para aqueles que a ti se apresentam com um coração contrito quebrantado com um desejo de mudança a tua palavra nos mostra que tu és o deus da provisão o mesmo que amparou aquela viúva ensareta enviando o profeta ah senhor envia a provisão agora meu pai levante pessoas que possam socorrer esta família da mesma forma eu peço por todos que aqui deixaram seus pedidos de orações são muitas as causas meu Deus são muitas as situações onde só o milagre é que pode resolver por isso senhor eu te peço meu Deus glorifique o teu nome operando maravilhas na vida desses meus irmãos e minhas irmãs senhor eu te peço visita com poder e glória todo aquele que se encontra aflito angustiado toda a pessoa que se acha agora endividada desempregada precisando de uma porta precisando de um emprego ah senhor estenda tua mão e faça com que hoje mesmo essa pessoa possa ser chamada seja para uma entrevista ou uma colocação no mercado de trabalho mas que ela hoje mesmo possa experimentar do teu milagre e assim ter a sua esperança e a sua fé renovada e que o testemunho dessa pessoa possa glorificar e exaltar o nome do nosso senhor Jesus Cristo meu Deus eu coloco diante de ti também as muitas pessoas que precisam de uma causa na justiça que está travada o senhor bem conhece o sistema judicial brasileiro que muitas vezes faz com que pessoas morram sem que seja feita a elas a justiça que lhes é devida quantas quantas e quantas pessoas partiram sem ver o cumprimento da justiça porque a nossa justiça é morosa corrupta mas eu sei que o senhor é poderoso para mudar para transformar eu acredito que hoje mesmo o senhor pode tocar no coração daqueles que tem o poder para fazer andar esse processo eu sei que o senhor hoje mesmo pode tocar no coração daquela pessoa que tem a caneta na mão que tem autoridade para fazer andar esse processo essa situação esta causa então eu peço senhor estenda tua mão e faça justiça na vida desta pessoa senhor eu coloco diante de ti as muitas pessoas que estão sofrendo com uma depressão pessoas que perderam a alegria de viver pessoas que perderam o ânimo perderam o prazer para fazer as coisas gostosas da vida para se encontrar com amigos familiares são muitas as pessoas que preferem ficar trancadas num quarto escuro na solidão porque estão dominadas por uma depressão então eu peço agora senhor que o teu espírito santo possa entrar naquele quarto com a tua luz e afastar essa depressão e trazer essa pessoa de volta para a vida meu Deus eu te peço agora visite todas as pessoas que se encontram aflitas deprimidas angustiadas entristecidas senhor olha para os nomes que foram escritos aqui nos comentários as causas que estão sendo colocadas diante do teu altar visite essas pessoas com a tua bondade com a tua graça e misericórdia senhor eu quero colocar diante de ti agora de forma especial todos aqueles que tem me ajudado a ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade necessidade senhor tu conheces as obras aquilo que temos feito e o senhor sabe que isso só é possível graças a generosidade daqueles que semeiam no teu reino nesse ministério então é por eles que eu oro agora por cada ofertante cada dizimista cada pessoa que entrega aqui o recurso para que nós possamos amparar os aflitos os necessitados aqueles que estão em recuperação nas clínicas senhor eu te peço que nesta hora o senhor visite cada ofertante com paz alegria harmonia no lar fartura na mesa abundância de recursos e oportunidades e muita prosperidade em suas vidas que cada um possa receber infinitamente mais do que aquilo que estão ofertando que o senhor possa manifestar a sua glória fazendo com que eles possam crescer prosperar afaste do caminho deles o devorador afaste eles do prejuízo da pessoa enganosa livre-os do mal de acidentes de perigos de morte livre-os de todos os ataques do inimigo e que eles possam testemunhar o livramento a glória do senhor manifesta em suas vidas assim eu peço senhor em nome de jesus cristo de nazaré amém eu quero entregar uma palavra de deus para você meu irmão para você minha irmã mas antes deixa eu te perguntar uma coisa você já apertou nesse sinal de gostei aí no joinha faça isso porque só assim você sinaliza para o youtube que esse vídeo é um vídeo relevante que ele pode mostrar a mais pessoas que esse vídeo é um vídeo respeitoso que vai levar uma mensagem de fé de esperança então por favor nunca esqueça de apertar nesse sinal de gostei no joinha e eu quero também pedir para você me ajudar a compartilhar essa mensagem nessa hora o senhor vai colocar no teu coração pessoas que precisam receber esta oração esta mensagem então envie para essas pessoas envie para o máximo de pessoas que você puder e a palavra de Deus que veio no meu coração é uma palavra que tem mexido comigo eu já falei sobre ela na palavra de hoje sabe a palavra que vai ao ar todos os dias a zero hora eu falei dela é porque é uma palavra que me traz um desafio um desafio de pensar positivamente de profetizar coisas boas de encarar os desafios com a força de Deus e vencer essa palavra está no livro de números no capítulo 13 o versículo é o de número 30 está escrito assim então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse eia subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela a situação em que Caleb diz essas palavras é a situação da volta dos espias da terra prometida Moisés e o povo estavam bem próximos de chegar a terra que mana leite e mel terra que foi prometida por Deus ao seu povo eles estão bem perto os espias foram para vistoriar para se certificar que de fato a terra era como a promessa de Deus e eles percebem que sim a terra é uma terra de muita prosperidade o solo é tão fértil que as frutas são gigantescas é uma terra que de fato conduz aqueles que lá habitam a uma prosperidade a uma vida abundante e então eles percebem que sim Deus estava ali cumprindo uma promessa de que realmente havia uma terra que mana leite e mel uma terra boa só que eles não apenas observaram a veracidade da promessa de Deus mas também observaram alguns empecilhos e eles começaram a dizer olha a terra é boa sim mas as cidades são fortificadas ali habitam homens poderosos gigantes e começaram a difamar a terra começaram a colocar um monte de obstáculos defeitos problemas para desanimar o povo é nessa hora enquanto está todo mundo reclamando murmurando que Caleb toma a palavra e ele faz calar o povo e diz essa frase eia subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela essa palavra eu quero deixar com você que talvez está bem próximo de receber a sua promessa está bem perto da tua bênção você que já está a um passo de alcançar a tua vitória saiba que o inimigo pode muito bem colocar a sua volta pessoas negativas pessoas que vão começar a colocar obstáculos vão começar a reclamar a murmurar pessoas que vão apresentar inúmeras dificuldades para que você desanime para que você não siga em frente para que você continue no lugar de derrota que é o lugar onde elas estão mas nessa hora você precisa se lembrar da palavra de Deus na boca de Caleb que disse subamos e possuamos a terra traduzindo Caleb está expressando aqui a sua confiança em Deus Caleb está dizendo nessas entrelinhas das palavras que ele falou o nosso Deus é um Deus poderoso e fiel se ele nos fez uma promessa se ele nos trouxe até aqui é porque ele vai cumprir o que prometeu não importa quais sejam os obstáculos não importa quantas barreiras empecilhos possam se levantar vamos prevalecer porque temos uma promessa de Deus e temos o Deus da promessa nos acompanhando então meu irmão minha irmã tome isso para tua vida não fique dando ouvidos para os pessimistas para aquelas pessoas que só sabem falar de problemas de derrotas de obstáculos confie na palavra de Deus levante os seus olhos para o céu e lembre-se Deus está cuidando de ti e vai te conduzir em triunfo você vai prevalecer porque Deus está contigo o nosso Deus é um Deus que ampara é um Deus que nos fortalece que nos dá condições não é um Deus que foge e nos deixa no meio da batalha completamente sozinhos não Jesus disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos o nosso Deus está conosco o nosso Jesus está ao nosso lado e é com ele que vamos prevalecer vamos vencer em nome de Jesus Cristo e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida não importa quantos se levantem contra ti não importa quais sejam os obstáculos os desafios Deus te dará força Deus Deus te levará a vitória você vai prevalecer e vai entrar na terra que o Senhor te prometeu você verá a glória de Deus se manifestando em tua vida tome posse dessa palavra e hoje mesmo comece a profetizar isso na tua vida ei de vencer o Senhor está comigo ei de triunfar o Senhor me prometeu e ele é fiel para cumprir amém tome posse dessa palavra e agora mais uma vez eu te peço por favor compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa mensagem essa palavra de oração e você que recebeu essa mensagem aí no seu whatsapp eu quero pedir para você orar pela pessoa que te enviou porque ela foi um instrumento nas mãos de Deus para falar com você ore por essa pessoa e tenha certeza enquanto você estiver orando por ela Deus vai mudar a tua sorte Deus fará maravilhas na tua vida que Deus esteja sempre contigo olha se você puder assista também esse outro vídeo que vai aparecer aqui porque é um vídeo que também pode edificar a sua vida edificar a sua fé eu estou aqui diariamente sempre com uma palavra de Deus para tua vida e agora fique com Deus eu estou indo com ele também bem